Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve no canal, curte o vídeo E corre me seguir lá no Instagram, que é arroba lufra do cunha blog Por lá eu tô mostrando todo o meu dia a dia por vocês Eu praticamente fico por lá 24 horas por dia mostrando tudo pra vocês E caiu... E eu mostro tudo pra vocês, gente, lá Então corre lá, me segue por lá que eu fico me esperando por... Ah, no vídeo de hoje Caiu o creme, eu desci pra pegar E é isso, gente O vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aqui, é de produto Já é pra me contar pra vocês que eu tô assim, apaixonada por uma linha Eu comprei, diz como que fala, despretensiosamente Tá certo? Repete pra mim se tá certo Fala a palavra, não Não é assim, é outro nome, fala Não Fala a palavra Não, não é assim, amor Fala sério É Fala então pra mim ver É assim mesmo Vai Fala a palavra Não enrolar Não, fala Despretenciosamente Foi assim que eu comprei o creme Ok E aí eu falei Ai gente, preciso comprar, testar alguns produtos novos E aí eu vi essa linha Essa daqui, ó Que é da 3CM Novo Aqui tá falando que deve ser uma nova fórmula então, né? Aqui tá falando 3CM Novo É reconstrução e força com proteína, colágeno e aminoácidos Reduz 99% da quebra desde o primeiro uso Para cabelos danificados E eu falei, ó, vou levar Vou levar Ai gente, o cheiro dele é incrível E aí, esse, o shampoo vem 400ml E aí eu peguei o shampoo, o condicionador Que é do mesmo Que vem 200ml E aí, Lu Você comprou, você testou O que que você achou? Gente, desde o primeiro dia que eu comprei Que eu testei Realmente eu senti Como que eu posso falar? Eu senti que realmente Ele faz tudo que ele promete aqui na embalagem Reduz 99% da quebra desde o primeiro uso Esse negócio de queda, né? Tudo o que promete o creme Eu sempre falo pra vocês Que no primeiro uso a gente sente alguma coisa já agindo Mas a gente tem que usar o produto continuamente Continuado, continuamente Pra ter certeza sobre todos os benefícios E em questão de quebra do cabelo Quando o cabelo tá caindo Gente, não adianta usar só quando o cabelo tá caindo Você tem que ter um uso sempre Tipo, vai intercalando umas duas vezes no mês Mesmo quando o seu cabelo estiver assim Maravilhoso já E aí eu resolvi trazer essa linha Falar dessa linha aqui no canal pra vocês Porque sim, gente Eu gostei muito Vale super a pena Eu não lembro Lembra quanto que eu paguei no kit? Mas foi mais de 20, né? Foi em torno de uns 25 reais, eu acho Os dois Só que, gente Resolvi trazer pra cá pro canal Porque realmente vale muito a pena Se você tá precisando realmente De força no seu cabelo Ele realmente é maravilhoso E mais do que o shampoo O condicionador é divino Minha gente É divino Não é pouco divino É divino Ele tem um cheiro A linha toda A gente O shampoo e o condicionador Tem a linha Incrível Nossa Mas o condicionador Ele é assim surreal Ele é de você aplicar no seu cabelo E você falar Cara, que cabelo dos deuses É o que eu tô Porque você vai pegando no seu cabelo Isso enquanto você tá no banho Né? Você tá lá Com o condicionador agindo no seu cabelo Você vai pegando no seu cabelo E você fala Cara, não é verdade Que existe esse condicionador Eu tenho vários shampoos Condicionadores favoritos Só que, gente Ele é realmente muito maravilhoso Ele, você vai Eu adoro Quando tem condicionador Que ele já vai selando Aquelas cutículas Que vai deixando meu cabelo Super macio Que ele tem uma consistência boa Que vocês já estão aguando Que ele tem uma consistência Uma consistência boa E que deixa o cheiro agindo Gente, esse Eu tô lá no banheiro Já tá aqui Você tá passando perfume? Porque, gente Ele tem um cheiro maravilhoso O Gé sente o cheiro Assim, a distância Quando ele tá Quando eu tô tomando banho Com esse condicionador Esse que é shampoo E de longe Ele sente o cheiro Exalando pela casa Porque realmente É maravilhoso É maravilhoso, gente E eu falei Eu vou levar ele pro canal Sim Porque eu gostei Super aprovei E eu vou levar Eu não tô ganhando Nada Na 3M Inclusive 3M Traga, né Pode me mandar alguns produtos Assim, né Que eu aceito Super, né Então 3M Aminose também Mas falando realmente Sobre o produto Realmente vale muito a pena Eu vou focar direitinho Pra vocês verem A embalagem Certinha Tudo Mas é esse, gente Com proteína Colágeno Aminoácidos Ele é realmente Perfeito Sério Sério De verdade mesmo Ele é muito bom Vocês já usaram? Se vocês usaram Me conta aqui Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam E o que vocês mais notaram De diferente Em questão a esse De outros Que vocês já estão Acostumados a usar Principalmente Do condicionador Me digam Se vocês também Ficam nas nuvens Quando vocês usam Esse condicionador E se tiver outros Outros da linha 3M Que vocês acham Que seja bom Quanto esse Ou até melhor Que esse Vocês já usaram esse E tem outros Da 3M Que vocês falaram Hum Esse daí é bom Mas olha Tem outro Que é melhor Vocês me contem aqui Que eu também quero testar Eu adoro Quando a gente faz Essa troca E a gente vai se ajudando E vai o que? Descobrindo os melhores Cremes da vida Para os nossos cabelos Não é mesmo? Então já deixa Muito like aí Nesse vídeo Já se inscreve No canal Se você está passando Pelo YouTube E caiu Aqui nesse vídeo Então já se inscreve Curte também o vídeo E corre me seguir Lá no Instagram Que é ArrobaLu Para a minha blog Um grande beijo Da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau 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 E aí